Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Vocês foram lá no Instagram e pediram lá nas postagens, né? Cadê a nossa youtuber? Cadê os vídeos novos? Gente, eu converso uma coisa pra vocês. Eu nunca trabalhei tanto desde que comecei essa pandemia. Meu Deus do céu, eu tô... Gente, eu tô sem tempo pra nada, mas... Eu tinha dito pra vocês aqui há um tempo atrás que esse ano era o ano pra mim do YouTube e que eu ia me dedicar. Então, aqui estamos nós, em pleno domingo, trabalhando pra vocês. Beleza? Gente, no vídeo de hoje... Não, peraí, 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 para tudo. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir uma coisa que é importante, hein? Nunca pedi nada, vou começar pedindo. Pra você que gosta dos meus vídeos, dos meus conteúdos. Me ajude no crescimento do canal, que é muito importante pra mim, pro meu trabalho. Então, se você já gostou de algum vídeo, compartilhe nos seus grupos, com as suas amigas, com seus amigos. Se gostou desse também, no final, já deixa like, comenta, dá sua opinião, faz um feedback. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E, lógico, é importante pro meu trabalho também. Então, pra vocês que gostam, que querem mais conteúdos aqui, já deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve, aproveita, ativa as notificações. E sempre que tiver vídeo novo, conteúdo novo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado pelo YouTube, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje? Hoje eu vou citar pra vocês aqui quais são as anapostas que eu mais gosto nas consultorias online que eu faço, que eu presto pros meus alunos que entram em contato comigo. Inclusive, pra você que tá afim de uma consultoria, fazer um ciclo seguro, descobrir qual é a sua necessidade, comprar, né, com segurança, tá aí o número, tá? Esse número não é pra vocês tirarem dúvidas, gente. É pra quem quer contratar a consultoria online. Tirar dúvida é no Google, é aqui nos vídeos, porque não tem como passar o dia todo e tirar dúvida das pessoas. Principalmente, aquelas pessoas que querem que a pessoa monte um ciclo pra ela. Não funciona assim. Pra montar um ciclo, você precisa de tempo, de muita informação. Então, isso realmente é remunerado, tá? Quem quiser, tá aí o telefone de contato. E agradeço, deixo já a compreensão de vocês. Bom, gente, aqueles indivíduos que tem essa fatia do bolo, né, que não conseguem ganhar de peso, estão em busca de uma anabol que possa melhorar, dar tontos muscular, ganhar peso, ficar com o corpo melhor. Pois é, esse vídeo de hoje é principalmente pra essas pessoas, porque eu faço muitos vídeos pra perca de peso, né? Faço muito vídeo pra definição, faço percentual de gordura. E hoje a gente vai falar sobre os anabols que resolvem o problema desses indivíduos que são magrinhos e sonham com um shake musculoso. Vamos lá! Bom, mesmo na consultoria online, mesmo pra mulher, em primeiro lugar, eu posso falar pra vocês que um dos ciclos mais eficazes pra ganho de massa magra, pra volume, pra aqueles indivíduos que são bem magros é a deca com o hemogenin. Pode ser só a deca? Pode! Mas eu priorizo principalmente o ciclo casado, porque sempre são melhores, sempre são mais eficazes, sempre tem um resultado melhor na densidade da massa, é mais rápido, não quer dizer que seja pra ontem, tá? Pode ser em seis meses, pode ser em quatro, cada um responde de um jeito, cada organismo responde de um jeito, aquele anabol que você tá usando, aquele ciclo que você tá fazendo, principalmente porque o ciclo não é só o anabol, já falei isso em outros vídeos. É vários fatores, é como casamentos, gente, vários fatores juntos é que dão um resultado final. Então tem que ver qual é a dieta que você precisa fazer, como vai ser eficaz com o ciclo que você vai fazer, se só a deca vai ajudar, se realmente precisa juntar mais algum outro pra ter um resultado melhor. Então depende de cada um. Vou falar aqui superficialmente quais são os melhores pra volume, pra que vocês entendam, tá? Porque muita gente acha que a Alessandra Olonda vai ganhar peso. E não vai, tá? Não vai ganhar volume, você vai aumentar. Só as medidas, mas volume negativo. Bom, eu gosto muito de deca, deca mesmo pras mulheres, mesmo sendo forte, eu gosto muito de deca. Um dos meus alunos teve um ciclo muito foda, porque isso era muito, 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 muito magra. Fez um ciclo aí em seis meses, ele ficou com um corpo totalmente diferente, com o deca e o hemogeninho. Então acho que esse ciclo casado é muito bom. Bom, pras mulheres eu não acho que seja um ciclo legal os dois juntos, tá? Mas pode usar. Só que como viriliza muito rápido, as dosagens são sempre ministradas de forma bem baixa, com pré-ciclo, com pós-ciclo, todos os ciclos pra volume, com essas drogas que são mais fortes. Se você fizer uma comparação aí da Alessandra Olonda, que a mulher pode tomar até 40mg por dia, uma dose de 1ml de deca, por exemplo, é 200mg. Então é muito alto, é muito forte. Você tem que saber ministrar, tem que saber usar, porque os efeitos colaterais podem ser bem agressivos. Mas sim, pode ser usado. Eu já fiz ciclos com deca, tomei pouquíssimo só, 3ml, dentro do meu ciclo casado, porque na época eu estava precisando. E assim, me deu um resultado muito bom, mas eu tive bastante queda de cabelo, mesmo com o TPC. Por quê? Porque eu já tenho cabelo oleoso. Quem não tem, é mais difícil ter essa queda, mas quem tem, é mais fácil, é mais promissor, é mais difícil você conter, se você tiver, por exemplo, uma pele oleosa. Aí você faz o TPC, faz o pré-cico, inclusive, pra você não ter tantas espinhas, mas pode ser que suje, gente. Ah, por quê? Porque todo anabolizante é hormônio. Quando a mulher toma anticoncepcional, tem anticoncepcionais que dão sérios efeitos colaterais também. Vocês sabem disso, tá careca de saber. Tem anticoncepcional que tinha, te diz, tinha, te dá queda de cabelo, te viste de mau humor. Eu, por exemplo, tenho vários efeitos colaterais com o anticoncepcional, então até parei de usar, eu uso o dia e tá tudo certo. Mas, assim, gosto muito, é um de ciclos mais eficazes, principalmente pra mulher. A deca, eu gosto bastante. E não venha me criticar, porque sim, tem que saber usar, tá? Pode, sim, ser contido esses efeitos colaterais, na maioria das vezes, até 90%. Você pode ter aí só uma pele oleosa, uma espinha aqui e ali, mas não será zero efeito colateral, nem o dos anabol, gente. Muita gente não sente nada com a opção droolona. Eu, inclusive, sinto a pele mais oleosa, mas tem gente que dá muito espinho. É difícil, mas tem gente que dá. Tem gente que dá muita queda de cabelo, como a estando, por exemplo. A estando, as pessoas acham que, por ser mais barata, é uma droga muito eficaz. Realmente, ela dá um resultado muito bom. Tira toda a retenção hídrica e tal, mas eu não gostei dela, porque eu tive muitos efeitos colaterais e acho que não vale a pena ciclar com o estando. Mas, aqui fica a dica. Deca, hemogenin, também pode ser tomado. A própria testosterona, pode ser tomado também cipionato, que é um dos que eu gosto bastante nesse ciclo de volume, principalmente pra mulher. E como a gente tem uma produção baixa de testosterona, as dosagens podem ser bem baixas e podem te dar um efeito muito legal. Gente, eu tenho alunos de consultoria que tomaram três vidrinhos de deca, 10 ml, num ciclo aí, em seis meses, ganharam um corpo lindo, não tiveram nenhum efeito colateral. Seguindo direitinho a restrição alimentar, seguindo direitinho o treino, a dieta, principalmente isso. Então, pra você que quer fazer um ciclo e tá pensando em ganhar volume, não pense você que você... Ah, eu não gosto de comer. Gente, tem que comer. De três em três horas é bem mais fácil de você comer uma quantidade maior, né, de carboidratos. Escolha sempre os carboidratos bons. Macaxeira, macarrão integral, né, tem a própria batata doce, mas que... arroz integral, mas que sejam carboidratos bons, tá? Não é pra sair comendo tudo que tem pão, essas massas, não. Dentro de um ciclo, todos eles têm restrições. Pra volume, vamos supor aqui, tô fazendo um ciclo de década, um ml em três vezes na semana, sou mulher, né? Um ml a cada quatro dias, eu sou mulher. Depende muito, eu não tô falando aqui que essa é a dosagem pra você. Tô fazendo uma suposição, que tudo varia muito, desde a idade até o peso, o peso que você quer, os dias que você treina, se você é iniciante, intermediário, varia muito. O ciclo não é só você chegar aqui e ver eu falando isso e fazer, não vai funcionar, não é assim que funciona. Tem que realmente saber fazer. Mas aí, vamos supor que a pessoa tá fazendo um ciclo com década, um ml a cada quatro dias, um indivíduo muito magro. Pra você ter um resultado bom, você tem que comer aí, no mínimo, em cada refeição, vamos supor aí, uns 300 gramas de carboidrato, 200 gramas de proteína, ou 300 de carboidrato, 300 de carboidrato, aí é muito uma bichana. Então, você vai fracionar essa quantidade de carboidrato. Diariamente, você tem que ter uma ingestão grande de carboidratos durante o seu ciclo, principalmente que ele vai na fome. Mas tem pessoas que são magras que não conseguem comer. Então, pra você que não consegue comer essa quantidade, 200 gramas de carboidrato, 300 gramas, eu conheço pessoas que comem até 800 gramas de carboidrato. Homem, fazendo ciclo, 800 gramas, quase um quilo de carboidrato, que não é o caso das mulheres, mas mulheres podem comer 300, 400 gramas, depende de cada uma. Mas você tem que comer bastante carboidrato, a mesma quantidade de proteína. Porque assim, gente, o volume tem que comer. Se você aumenta peso, se você aumenta a gordura durante o ciclo, não tem problema. Depois você baixa o percentual de gordura e fica com a sua massa magra. Mas não adianta você fazer um ciclo pra volume e continuar comendo pouco. Ai, não vou comer isso aqui porque eu vou engordar. Não! Volume pra indivíduos que são bem magros tem que comer bastante carboidrato. Senão você não aumenta, você não ganha peso só fazendo a musculação e achando que a DECA vai te dar um golpe. Assim, não, gente, a anabolizante, já falei em outros vídeos, ele vai acelerar esse processo de hipertrofia. Mas se você não treinar direitinho, se você não comer, principalmente pra quem é magro, não vai conseguir um resultado legal. Principalmente pra quem tá buscando aí esse ganho de massa magra, esse ganho de peso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a lógica do ciclo pra ganho de peso. Esses anabols que eu citei aqui, a DECA, a testosterona, o cipionato, o hemogenin, são os melhores, assim, tem estado muito bom pra quem é realmente bem magro. Mas, claro, tem que ter orientação correta. e a dieta pra indivíduos que estão em busca de ganho de peso sempre tem que ter a mesma quantidade de carboidrato e de proteína. Porque você tem que ingerir carboidrato pra você crescer. Você tem que desenvolver ali um músculo que tem que crescer, tem que ganhar peso. Ninguém ganha peso restringindo carboidrato, gente. Como carboidrato de boa qualidade, tem alimentação saudável durante o ciclo, antes do ciclo, tem toda uma preparação. Então, assim, orientação é fundamental. Mas pra vocês que estão buscando esse ganho de peso, fica a dica. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o joinha, se inscreve. Tô esperando, né? Seja inscrito aqui no nosso canal e me ajude a crescer a nossa família. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo like, pelos comentários. Deixa aí seu feedback, o que você achou do vídeo. Você tem uma opinião diferente? Você já ciclou com beca? Você é mulher? Então, deixa aí, conta pra gente a sua experiência. Obrigada desde já e até o próximo conteúdo. Beijo! Beijo! Tchau!